Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal, então por favor se inscreva, já garanta aquele soco no like, o que ajuda demais na divulgação e crescimento do nosso cantinho. Como vocês já viram aí, hoje o vídeo vai ser voltado pra você que está fazendo o estágio, seja ele de ASB, TSB ou até mesmo cirurgião dentista, porque não, né, o pessoal que cuida da parte de prótese. Enfim, se você é um estagiário, esse vídeo é especialmente pra você. Hoje eu tenho aí ao fundo, né, um barulhinho, é um pouco até interessante, né, passarinhos cantando, mas o que importa é o conteúdo que está sendo aqui tratado e eu tô muito feliz em saber que eu pude de alguma forma contribuir na vida de uma estagiária. Bom, vamos lá, vamos do início pra vocês entenderem um pouco esse vídeo. O que que acontece? Eu estou 100% ativa no Instagram, então praticamente domingo a domingo eu estou presente ali. Então as pessoas elas têm um acesso comigo através do direct, então tipo, lá aparece de tudo. Desde elogios, como reclamações, como sugestões de vídeos, como desabafos, e foi através desse desabafo que juntando o desabafo e uma conquista, eu juntei os dois e resolvi fazer esse vídeo. Por quê? Por se tratar de estagiárias. Tipo, sabe aquele tipo de pessoa que tá assim pensando, nossa, ainda que eu não ganhe nada, mas eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer a diferença neste lugar? São elas. O que que acontece? Eu não vou citar nomes, né, pra não comprometer ninguém, mas eu tô muito orgulhosa em saber que essas estagiárias, elas agarraram assim a oportunidade pra fazer a diferença. Veja só, o primeiro caso. Essa ASB que está fazendo o estágio, ela começou a trabalhar em um local onde, digamos que a biossegurança não estava 100% ativa. Vamos até abrir aqui um parêntese, galera. O que acontece? Existem clínicas que ainda estão utilizando bombrio, detergente de lavar louça, aquela coisa toda tá tipo, tá tudo bagunçado, digamos assim. Por quê? Porque provavelmente esse dentista, o dono dessa clínica, ele não se atentou a essa questão da biossegurança. Então, se você cair de paraquedas em uma clínica desse jeito, você pode fazer a diferença assim como essa minha amiga. Porque se tornou amiga. Ela fez a diferença. Ela pegou, me chamou no direct, dane, tá tudo bagunçado, aqui não tem biossegurança, eu quero ir embora, eu vou sair daqui porque é perigoso eu me prejudicar, com a vigilância sanitária, tá, 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 tá. Eu falei assim, eu falei o seguinte, olha, agarra essa oportunidade como uma missão que Deus te deu pra fazer a diferença neste lugar. começa a conversar com a doutora, fala que você estudou sobre biossegurança, que agora a maneira correta é um detergente enzimático, que tem que ter a escovinha, coloca em ordem a recepção, essas coisas, e fui orientando ela. Galera, se eu não me engano, tem uma ou duas semanas, e hoje, hoje é terça-feira, inclusive quinta-feira, dia 22 do 10 é meu aniversário, mas vamos lá. E a notícia que ela me deu, eu fiquei assim, uau, olha a mudança que ela fez neste lugar, porque ela me respondeu, Dani, é o seguinte, a doutora comprou o detergente enzimático, agora temos água destilada, eu consegui colocar a recepção em ordem, eu fiz as fichas em ordem alfabética, então, tipo assim, ela tá me mostrando a evolução que ela teve, detalhe, ela é uma estagiária. Gente, para pra pensar, olha o poder de uma estagiária, mesmo sem dominar o assunto, mesmo sem ter muito conhecimento, quando ela toma a decisão de ser a diferença, por onde ela passa, ela consegue. Beleza, aí, conversa vai, conversa vem, a gente lá no Instagram, nos stories, falando sobre a questão de currículo, de falta de experiência, o que fazer e tudo mais. Galera, você que está em busca de um emprego, acredite, quando tocar nesse assunto de experiência, você pode mudar a situação e conseguir, sim, essa oportunidade. Isso, através da sua atitude em demonstrar que você quer, você quer aquele emprego. E conversando com uma seguidora, eu me alegrei em saber que ela teve a atitude de, né, se valorizar, né, não é nem se valorizar, não sei nem que palavra usar agora, porque é algo, assim, tão incrível, é tão bom quando a gente vê, assim, uma pessoa, tipo, determinada a conquistar aquela vaga e ela falou assim, Dani, aí eu peguei e falei pro doutor, bem assim, quando ele perguntou sobre essa questão de experiência, eu disse, doutor, eu tô aqui pra somar, eu quero muito aprender, eu quero muito poder contribuir com o crescimento da sua clínica, eu quero muito poder somar, gente, isso não é humilhação, não, não é você se humilhar, é você demonstrar que você, ainda que não tenha experiência, mas você tá ali, você quer vestir a camisa, você quer ser a diferença. Gente, e eu vou aproveitar, eu vou falar que esse vídeo já ficou longo, mas tô concluindo. Se você é uma ASB e está tendo a oportunidade de receber uma estagiária, não veja ela como a sua inimiga, como alguém que está querendo roubar a sua vaga, não é isso, ela está ali pra te ajudar. E às vezes você pensa assim, ah, é uma estagiária, é passageira, logo, logo ela vai embora, então ela que se dane. Não, não faça isso. Seja a diferença, marque a história de vida dessa pessoa, tipo, mostre pra ela, ensine pra ela o que você aprendeu, mostre pra ela como que funciona o nosso mundo de ASB, porque eu tenho certeza que você vai ser a referência na vida dela e o que ela aprender ali com você, provavelmente daqui a alguns anos, quando ela estiver trabalhando, ela vai se lembrar, opa, alguém dedicou um tempinho pra me ajudar e hoje eu tô tendo a oportunidade de retribuir na vida de alguém. Então, você tá entendendo? não sei nem o que dizer, essa é a verdade. Mas, gente, para pra pensar um pouquinho, olha só, quando a gente quer, é por isso que eu sempre vou bater nessa tecla. Nós, ASBs e TSBs, somos a base de um consultório bem sucedido. E olha só, essa moça que, tipo, garantiu a oportunidade dela pra fazer o estágio, ela tá se formando, né, em TSB. E olha só, que jogada triunfal que ela fez. Durante a entrevista, ela falou, olha doutor, futuramente eu vou estar num módulo, né, onde eu tenho que fazer profilaxia no paciente, olha o tanto que isso vai contribuir com a clínica, porque, como eu pude perceber que aqui tem a parte de ortodontia, eu vou estar podendo fazer a limpeza, né, pra o paciente poder ir com a boca limpa, pra fazer a manutenção. Galera, na hora, o doutor, não, isso é verdade, isso é bem interessante, inclusive futuramente, podemos estar negociando uma porcentagem. Oi? Gente, para pra pensar. Não, gente, eu tô muito feliz, sério. Aí você pode dizer assim, ai Dani, mas eu estou em uma clínica, eu estou sobrecarregada, o doutor não me valoriza, ai Danusa, que é muito triste, ai Danusa, às vezes eu me sinto no inferno. Então, tá na hora de você parar um pouquinho e pensar, o que que você pode mudar, qual a diferença que você pode fazer aí no local do seu trabalho. Eu tenho certeza que você tem potencial pra isso. Tá na hora de você tirar essa mágoa, tirar essa, sair da zona de conforto, porque eu já percebi que tem pessoas que já até se acostumaram a levar bronca na frente do paciente. E eu tô aqui, galera, pra te ajudar, pra mostrar pra você o seu potencial, pra mostrar que você é sim a base de um consultório bem sucedido. Então, fica ligado nesse canal, por favor, se inscreva, vamos fazer esse cantinho crescer, convida sua amiga SB, TSB, chama também os dentistas pra assistir, porque às vezes eu dou uns puxãozinhos de orelha neles e dá tudo certo, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele soco no like e se inscrever no canal. Big beijocas e tchau! Olha só, se você ainda não me segue lá no Instagram, por favor, me localize, arroba cantinho saúde bucal, porque na quinta-feira, dia 22h10, eu vou abrir aquela caixinha de pergunta e eu quero muito que você deixe uma mensagem de carinha me parabenizando, porque não é todo ano que se faz 29 anos, mas gente, eu tô muito feliz. Meu aniversário tá chegando. Então é isso, gente, ignorem essa parte. Tchau!